Boa tarde agora, meu nome é Alain, eu vou falar sobre um tema um tanto diferente, que são paradigmas. Eu trabalho com inovação, então meu background sempre foi trabalhar com tecnologia e inovação. Eu ajudo tanto startups que querem iniciar novos projetos, quanto grandes organizações, líderes de mercados que querem transicionar para o novo ecossistema digital. Então eu estou sempre lidando, esse é o método que eu respiro diariamente, mas não é sobre o que eu vou falar. Eu vou falar um tema um pouquinho diferente aqui e o motivo disso é porque eu percebi no decorrer dessas conversas que a tecnologia é a parte fácil. Tecnologia se contrata, se aprende, se constrói, tem pessoas que conhecem, te ajudam. Mesma forma, processos, metodologias, tem uma estrutura que você pode aprender e evoluir. De longe, o mais difícil nessa iniciativa de inovação são as pessoas. É mudar as pessoas, ou o pensamento das pessoas. Então eu vou explorar aqui um tema que é exatamente sobre isso, sobre esse lado subjetivo do pensamento, trazendo aqui esse conceito da ciência, para juntar esse assunto da ciência com o empreendedorismo. E como é que esse entendimento de paradigmas pode ajudar no empreendedorismo. Então a palestra tem três partes. Primeiro, vamos explicar o que são paradigmas. A segunda, vamos explicar como isso tudo se conecta com o empreendedorismo. E na terceira parte, vamos olhar alguns casos de como a gente pode utilizar esses ensinamentos na prática e como outras empresas utilizam esse novo pensamento, esses novos paradigmas. Bom, primeiro, o que são paradigmas? Uma pergunta aqui. Vamos lá, parte 1. Uma curiosidade. Alguém aqui leu... Deixa eu só me familiarizar aqui. Alguém aqui leu ouviu falar do livro Sapiens, do Yuval Harari? Deixa eu ver. Interessante. É um livro que ele fez um sucesso incrível, best-seller internacional. Bill Gates falou, de acordo com a entrevista que eu li, que é o melhor livro que ele já leu. O Zuckerberg falou que foi o livro do ano. E a curiosidade aqui foi, por quê? É um livro que fala de sociologia, fala de antropologia, fala de filosofia. Por que esse livro ganhou tanta atração no meio de inovação, no meio de negócios, no mundo inteiro? E um ponto aqui que ele traz à tona é o que ele chama do intersubjetivo, que é o seguinte. Todo animal, ele vive num ecossistema, num mundo objetivo. Eu tô aqui, eu sou uma gazela, eu tô vendo, tem um rio, tem um leão. O mundo objetivo. E tem o mundo subjetivo, que é o quê? Medo, fome, amor que eu sinto por uma mãe, todos os sentimentos. O ser humano é o único animal do mundo que tem o intersubjetivo. O que é isso? É uma ideia, é um conceito que eu tenho no meu subjetivo, você tem, e a gente divide. Ele é o mesmo. Ele é intersubjetivo. O que o Yuval Harari chama de mitos. Mitos são exatamente isso, são histórias que a gente conta juntos, que nos permitem colaborar. Então, o intersubjetivo, ele tem duas funções muito importantes. A primeira é que ele permite que os seres humanos colaborem. Então, na natureza, por exemplo, um grupo de chimpanzés, ele tem um limite do tamanho do grupo que ele pode colaborar, porque eles têm que se conhecer pessoalmente pra caçar juntos, pra, enfim, colaborar como sociedade, entender seus lugares. Eles têm que ter contato direto. O ser humano, um pode conhecer o outro ser humano que nunca se viram, mas eles acreditam no mesmo Deus e vão fazer uma guerra santa juntos. Ou o ser humano acredita no mesmo país e vão defender o país. Ou advogados que nunca nos conhecem colaboram juntos porque acreditam nas mesmas regras. O ponto aqui é, a gente é rápido a julgar tribos indígenas porque elas acreditam, elas fortalecem seu relacionamento, acreditando em espíritos, em histórias, mas a gente esquece que o mesmo princípio é o que fundamenta a nossa sociedade. Então, e ele dá exemplos de casos e casos. Então, por exemplo, o direito humano, o dólar, assim, são conceitos que só existem na mente humana. Vira pra um leão falando, tá aqui, ó, não me come, eu te dou mil dólares, não adianta nada, aquele papel. O direito humano é a mesma coisa. Não existe direito humano na natureza, só existe porque todos os humanos juntos acreditam nisso. Então, a primeira coisa que o índice subjetivo faz, ele permite várias pessoas colaborarem. A segunda coisa que ele faz é que você pode mudar a forma dessa colaboração mudando o mito. Você muda a história, você muda como é feita a colaboração. Então, por exemplo, em 1789, Revolução Francesa, o mito do país era que o rei era conectado a Deus, tinha uma divindade, né, soberania do rei. De repente, trocou. O mito que venceu ali foi a soberania do povo. E, de fato, tiraram o rei, mataram o rei. Então, o que acontece? A gente criou uma forma, com o intersubjetivo, de descolar a nossa evolução da evolução da biologia. Na natureza, os animais, eles só evoluem através da seleção natural. É uma geração para a outra. O ser humano, não. Ele criou uma via alternativa, aonde você pode atualizar e mudar como eles colaboram, mudando a história, mudando o mito. O que são paradigmas? Paradigmas nada mais são do que isso. São o mito. São a história que são contadas, né. O termo vem da ciência, é uma norma do que é aceitável, como um trabalho aceitável dentro de um campo científico. No nosso dia a dia, ele significa simplesmente um padrão de pensamento aceitável. É a melhor forma de explicar. Vamos aqui tratar de um paradigma, um dos maiores paradigmas que existem, que é o da metafísica, que é a relação do ser humano com o universo. O paradigma principal da ciência. Aqui a gente está vendo a evolução dos metaparadigmas da história do mundo ocidental. Basicamente, como o homem se enxerga no mundo. Então, no mundo primal, no mundo tribal, todo o sentido de alma, inteligência, propósito, ele existe, que é a área cinzenta, no mundo inteiro. E o ser humano é um ser permeável, que ele está conectado e totalmente integrado com esse mundo. Então, para o índio, se passa um pássaro e dá um rasante no outro índio, numa hora específica, ele significa alguma coisa, está tudo conectado. Tem sincronicidade, as coisas estão... ele faz parte de uma conexão, de uma consciência maior. O mundo é vivo, é consciente. Depois, o próximo grande paradigma do mundo ocidental foi o paradigma religioso, onde, gradativamente, o homem foi se separando. A área agora não é mais conectada. Ele é separado dessa natureza e ele é conectado a uma transcendência divina que é separada e soberana a tudo. E, com o tempo, gradativamente, o mundo ao seu redor foi perdendo o significado, foi perdendo os animais, as plantas. Tudo que tinha significado, propósito, consciência, sentido, era projetado pelo homem. Tudo aquilo que antes era do universo, agora está concentrado só no homem. Então, se você virar hoje e falar para um cara, olha, essa árvore tem alma, fala, amigo, pá, para de ser inocente, você é coisa de índio, imagina. Só que é um paradigma diferente, é um paradigma aceito, atualmente, que é completamente diferente. E, com a revolução científica que aconteceu, gradativamente, o mundo aqui era o centro do universo. A gente descobriu que não é. A gente já sabia que era o Sol, depois o Sol, na verdade, é uma estrela infinitesimalmente minúscula. O homem acabou sendo uma ilha de consciência e significado no meio de um universo completamente vazio. E sem propósito, ou seja, o homem é a única coisa no universo, essa é a visão atual. A única coisa no universo que tem qualquer tipo de sentimento e propósito. Projetar qualquer coisa para fora é inocência, é inocente. Bom, uma coisa óbvia, olhando aqui, é que os paradigmas mudam com o tempo. Como que isso funciona? O termo paradigma vem desse cara, Thomas Kuhn. Ele escreveu um livro em 1962, chama Estruturas das Revoluções Científicas. Onde ele trouxe à tona esse tema, paradigma e mudança de paradigma. E ele notou duas coisas muito interessantes que no dia a dia se perde no uso popular do termo. A primeira é que o paradigma está intrinsecamente ligado ao seu contexto. O que isso quer dizer? Ele percebeu que tiveram na história diversos momentos em que paradigmas hoje, os mais aceitáveis, foram propostos. Então Aristáculo, por exemplo, no século, 18 séculos antes de Copérnico, 3 séculos antes de Cristo, sugeriu o sistema heliocêntrico, o sol no centro do universo. Não colou, não pegou. A mesma coisa, Huck e Mayer sugeriram antes de Lavoisier a teoria da combustão, no século XVII, muito antes das publicações de Lavoisier. Não pegou. A teoria relativista do universo foi sugerida antes de Einstein. Não pegou. Por quê? O que quando percebeu foi que o contexto histórico, ou a qualidade dos instrumentos da época, não exigiam um novo paradigma. Não tinha nenhuma demanda que aquele paradigma novo veio a preencher. Então ele foi ignorado, foi esquecido até o seu momento de florescer. Sorry. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou com uma questão técnica. Vamos lá. Vamos lá um exemplo aqui. O que aconteceu? Por que isso aqui aconteceu? O que foi que o ser humano estava conectado à natureza e de repente ele virou o centro conectado a Deus? Como é que o nosso contexto afetou esse paradigma? A revolução agrícola. Revolução até aqui. O homem vivia no meio da natureza. Ele caçava, ele pegava frutos, ele procurava. Na revolução... Depois da revolução agrícola, o homem começou a controlar a natureza. Ele começou a controlar animais. Ele começou a pegar... Os animais eram claramente sujeitos ao homem e ele fazia o que bem entendia. Não estava mais encaixando essa história de que era todo mundo igual. Precisava de um paradigma novo para falar... Cara, olha só. A gente realmente é superior. Está vendo? Olha só. A prova disso é a nossa estrutura. Então, a estrutura do mundo mudou a visão. A mesma coisa com a revolução científica. A revolução científica foi o que gradativamente tirou esse propósito do resto do mundo. A segunda coisa que Thomas Kuhn fala é que isso é contra-intuitivo. A gente tem uma ideia de que o paradigma evolui gradativamente, chegando mais e mais perto da verdade. O que Kuhn fala é o seguinte. Isso, de fato, está correto. Mas só se você olhar a história num período curto o suficiente. Se você der um zoom out e olhar a história durante muitos anos, você não tem como não notar que o paradigma, na verdade, ele funciona por substituição. Ele entra, ele vai se fortalecendo, chega um certo momento, não funciona mais, tem uma crise. E esse paradigma, então, ele é depois substituído por outro paradigma. Então, vamos pegar um exemplo para mostrar. Aqui são a substituição, no caso, do modelo geocêntrico. A Terra era o centro do universo, estava tudo estabelecido, está aqui, funciona. Inclusive, embasamento científico, empírico. Eu estou aqui, eu estou aqui na Terra, eu estou vendo que nada que mexe, é óbvio. É a coisa mais óbvia do mundo, o céu que mexe. Se a Terra mexer, estaria todo mundo voando, os mares estariam para um lado. Não funciona, a Terra está parada, é óbvio. E, de fato, colava. E tinha uma estrutura do porquê, como é que os planetas funcionaram. O que começou a acontecer? A percepção começou a não bater com o paradigma. Começaram a notar que tem certos planetas, certas estrelas, chamadas de planetas. A planeta, bem do grego, ele significa estrela que vaga. Tinha certos planetas que não encaixavam nesse padrão circular das órbitas. Não estava fazendo sentido. Por que começaram a falar? Bom, mas é óbvio que a Terra é o centro da Terra. Então, vamos começar, vamos fazer um esquema aqui e tentar encaixar isso. Começaram a criar o que chamaram de epiciclos. Que são ciclos dentro de ciclos para explicar essa variação dos planetas. E, com o tempo, os epiciclos foram ficando mais e mais complexos. Claro que chegou um ponto que esse paradigma não se sustentou mais, que foi a Revolução Copernicana. Então, Copernicus, 1543, ele era muito conhecedor da igreja, frequentava a igreja. Então, ele sabia que ele poderia muito facilmente ser queimado. Ele esperou estar quase morrendo. Quando ele estava quase morrendo, ele falou, pessoal, é o seguinte, isso aqui está tudo errado. Na verdade, o Sol é o centro do Universo. Claro que não foi aceito. Isso aí era um pecado. Era, enfim, algo absolutamente inimaginável. Mas o que aconteceu é que, com o tempo, essa ideia foi amadurecendo e, praticamente ao mesmo tempo, em 610, Galileu veio com o primeiro grande telescópio. E a observação passou num novo patamar. E Kepler, na mesma época, ele percebeu que essas órbitas, na verdade, não eram circulares, eram elípticas. E que encaixava direitinho. Se você traçava uma órbita elíptica, encaixava perfeitamente no novo paradigma. E aí, é claro, Newton veio, em 687, e descobriu a fórmula matemática que explicava perfeitamente tudo isso, não só no céu, como funcionava igual na Terra, e acabou de vez essa revolução. Mas dá pra ver que foi muito difícil mudar. Foram quase 150 anos, muita resistência. Então, o Thomas Kuhn fala o seguinte, o ciclo do paradigma é o seguinte, primeiro o paradigma existente encontra uma anomalia, uma observação inexplicável, por exemplo. Inicialmente, a anomalia é ignorada ou rejeitada. Terceiro passo, pessoas tentam solucionar a anomalia dentro do paradigma existente. Depois, um novo paradigma é proposto, onde a anomalia é resolvida. O estabelecimento rejeita a proposta, frequentemente ridiculariza seus proponentes. E, finalmente, o novo paradigma ganha, então, a aceitação, na medida em que endereça essas anomalias, e explica essas observações. Então, o paradigma, ele começa bem periférico. Algumas pessoas aceitam, mas, com o tempo, ele vai pro centro e ele muda, ele muda completamente o mindset. Schopenhauer, filósofo, falou isso de outra forma. Ele falou que cada realidade passa por três etapas. Ele simplificou um pouco. Primeiro é ridicularizada. Segundo é rejeitada. Terceiro é vista como auto-evidente. E a gente tem isso mesmo, né? Uma vez que a gente descobre... Ah, não, é óbvio, mas eu sabia disso. A gente tem essa característica de esquecer que a gente estava dentro de outros paradigmas. Ou, como falado por Max Planck, que é considerado um dos pais da física quântica, uma nova realidade científica não vence por conseguir convencer seus oponentes e fazendo eles enxergarem a realidade. Mas, sim, porque esses oponentes eventualmente morrem. Bom, com essa introdução do paradigma, vamos agora falar por que isso tem a ver com o empreendedorismo. Por que o paradigma se relaciona com o empreendedorismo? Porque crises não acontecem só na ciência. Espécies passam por crises. A evolução, a seleção natural, ela é uma forma de lidar com crises. É uma forma de se readaptar de acordo com os seus obstáculos, os desafios. A sociedade, civilizações passam por crises. E várias civilizações não conseguem passar e sumiram. Várias. E várias permanecem. Organizações passam por crises. E também tem um caminho. Ou conseguem superar a crise ou terminam. No nosso dia a dia, nossa vida, nossa vida pode ser vista como uma forma, um caminho onde a gente está constantemente superando crises. Para de pensar. Desde pequeno, a gente aprende. Cada hora é um desafio novo. Aprende a andar, aprende a falar, depois vai para a escola. A gente está sempre sendo sujeito. Nosso ecossistema está nos expondo a novos desafios e a gente tem que se readequar de acordo. E aqui, na verdade, é uma história que acontece sempre. Na verdade, ela é o que está por trás. O chamado A Jornada do Herói, Joseph Campbell. A saga por trás. Quase praticamente todos os grandes livros, filmes, são baseados nesse conceito. Que é de você conseguir. Você está no seu caminho. Chega um desafio. Você tem dois caminhos, basicamente. Ou você evolui. Ou tem um colapso. Então, superar desafio é o caminho da evolução. Na biologia, isso é por seleção natural. Seleção natural, ela se adequa e supera o desafio. Na sociedade, no nosso dia a dia, isso é com a gente. E na sociedade, chegaremos lá. Mas o ponto aqui é, para ter êxito, tem que ter uma compatibilidade. O tamanho do desafio, você tem que estar preparado. Você tem suas habilidades. Chega o desafio, ele tem que ser um pouco maior. Senão não é desafio. Senão você está na sua zona de conforto. Mas o desafio tem que ter uma compatibilidade entre o tamanho, a frequência que esses desafios acontecem e a sua capacidade de se readequar a esses desafios. Na sociedade, agora, falando da sociedade, porque o contexto do empreendedorismo é a sociedade. Bom, deixa eu fazer um negócio antes, a sociedade, o que acontece? A gente tem crises constantes. E tem vários exemplos de sociedades que não estão mais aqui. Então, por exemplo, o que acontece nesse contexto? Pega os maias. Os maias, os maias, eles eram líderes, na época deles, nas sociedades mais avançadas do mundo, em arquitetura, astrologia, calendários, organizações, organizações, organização social. Era uma civilização extremamente avançada. Eles tinham engenharia incrível, aquedutos incríveis. O que aconteceu em 750, de 750 a 750 a.C., teve uma seca enorme. Os maias desapareceram, tá? O que aconteceu no caso aqui, hoje, depois de muitos estudos, se percebeu o seguinte. Eles sabiam lidar com seca. Eles tinham reservatórios, aquedutos, tinham sistemas hidráulicos complexos. Mas, quando chegou a um tamanho enorme, uma seca gigante, basicamente, os obstáculos que eles se depararam como sociedade eram maiores do que eles tinham capacidade de lidar. Então, tem um negócio que é chamado de Cognitive Threshold, em inglês, que é o limiar cognitivo. É o momento a partir do qual está tão complexo que a sociedade não consegue mais encontrar soluções. E como que a gente sabe que a gente está chegando próximo ao momento de crise? Tem duas grandes indicações por uma autoridade, chama Rebeca Costa, em estudos. O livro dela se chama exatamente Colapso, Evolução ou Colapso. Ela falou o seguinte. Duas coisas acontecem. Primeira, é que a gente não consegue resolver, a gente começa a acumular problema. Começa a acumular problema. Começa a passar para a próxima geração. A sociedade fala, não, isso aqui, eles tentam resolver, não fica quando elas ficam no ar. E a segunda coisa que acontece, diretamente relacionada, é que a gente tenta usar uma coisa antiga para resolver um problema novo. A gente fica fazendo aquele epiciclo lá, tentando pegar aquela solução atual e usar ela para uma solução totalmente diferente. E não funciona, começa a acumular. Então, como é que a gente pode saber que isso aqui está acontecendo atualmente? Bom, tem algumas indicações. A palestra anterior do Adriano, ele termina falando dos pontos muito interessantes, que é exatamente isso. Tem tanta coisa agora, precisando de atenção. Então, isso aqui é um quadro da evolução das extinções em relação à população humana. É uma curva exponencial. De acordo com a WWF, 50% das espécies sumiram nos últimos 40 anos. É uma extinção em massa que não está próxima de ser resolvida. Aliás, a curva é exponencial, ao contrário. Isso aqui é o número de mortes por terrorismo. Isso aqui é o investimento em terrorismo, ironicamente. Cresce? Cresce. Ou seja, um claro quadro de que o problema está sendo empurrado para frente. Dióxido de carbono, emissão de CO2. A gente já fala disso há quanto tempo? Há quantos anos? Aqui, exemplos aqui. Que outro? A gente foi... Enfim, tem todos os grandes encontros mundiais, terminando no Rio de Janeiro, onde toda a sociedade falou, vamos fazer alguma coisa. Agora é a hora, não dá. Não tem mais como deixar. Aí, até 2012 esse gráfico, pelo menos. Até agora, a gente não fez nada. O problema persiste. A gente está nitidamente chegando em pontos perto do nosso limite cognitivo e empurrando os problemas para frente. Como é que soluciona isso? Qual que é a forma de você trazer soluções a desafios enormes? Inovação. A inovação é a forma como a sociedade encontra de superar seus desafios. Não existia a bomba d'água antes, até alguém inventar. Resolver o problema de irrigação para milhares de pessoas. Não existia avião. Até alguém inventar. Pontes são soluções. A inovação é a forma como a sociedade supera seus desafios. Opa. Então, aqui eu vou pegar o termo do Peter Thiel. Peter Thiel é o fundador da PayPal. Ele tem um conceito muito interessante, que ele fala o seguinte. O mundo até agora, ele era focado de fazer a mesma coisa de novo. Igual. Aumentar. Eficiência. Ir do 1 ao N. Então, a grande regra da globalização era essa. Era você pegar uma solução e escalar ela no mundo inteiro. A inovação é você ir do 0 ao 1. É você fazer algo novo. Algo que nunca foi feito antes. O que ele chama de progresso horizontal. Você está copiando e expandindo aquela solução. E progresso vertical. Então, a sociedade chega exatamente aqui. Chega, tem um desafio. Ou, muitas vezes, a gente tenta jogar a mesma coisa. Está faltando telefone. O que a Telecom vai fazer? Vai botar mais telefone. Quem que joga soluções inovadoras? Precisou Skype lá e inovar. Então, a regra da sociedade é jogar mais do mesmo. Até chegar o progresso vertical. Que é a inovação. E a gente continua no novo patamar. O contexto aqui é, em um mundo de recursos escassos, a globalização sem nova tecnologia, sem inovação, é insustentável. Imagina se cada chinês, cada indiano quer viver que nem no padrão americano. Não tem mundo, não tem planeta pra isso. Então, a gente precisa, claramente, essa frase do Peter Thiel também, tá? Estamos, claramente, chegando ao linear conectivo e a gente precisa de inovação. Mas aí tem uma abordagem aqui, que é do Peter Diamandis, que fala o seguinte. Os maiores desafios são as maiores oportunidades de negócio. Ele tem a frase famosa dele. Se você quer fazer um bilhão de dólares, ajude um bilhão de pessoas. Você resolveu um problema de um bilhão de pessoas, cada um te der um dólar, você tem um bilhão de dólares. Então, essa abordagem, o ponto aqui é, quem faz, a inovação é o ponto-chave pra evolução da sociedade. E quem faz essa inovação? Quem traz isso? O empreendedor. Ó, é a única falta, eu achei essa falta propícia, tá? Mas deveria ser, talvez, enfim, diferente. É um homem aqui, tá? Tem que ser um homem, mulher, enfim. Mas o ponto aqui é o seguinte. Quem mata os problemas no peito da sociedade, quem traz algo novo, invariavelmente, é o empreendedor. Você pegar a revolução tecnológica dos últimos 20 anos, né? A ITC, Informações e Telecomunicações. As grandes invenções que foram feitas, que mudaram o mundo. Ferramenta de busca, empreendedor. Mídia social, empreendedor. Pega e-mail. Soluções peer-to-peer. Você pode pegar qualquer grande inovação que mudou o mundo nos últimos 20 anos. Nenhuma veio de um líder de mercado. Todas vieram de empreendedores. O empreendedor, o papel dele na sociedade é exatamente conseguir trazer esse progresso vertical. E a grande pergunta aqui é, então, bom, como que a gente consegue? Como que a gente faz, traz? Como é que a gente instiga esse progresso vertical? Eu vou usar de novo um termo do Piro Tio aqui. Que ele fala o seguinte. Vou tomar uma água aqui. O segredo, para construir organizações altamente bem-sucedidas, reside em encontrar a verdade que os outros não estão vendo. O que isso quer dizer? O que quer dizer procurar segredos? Somente ao acreditar e procurar segredos poderá ver além da visão convencional para enxergar a oportunidade escondida à plena vista. É um novo paradigma. A inovação, a oportunidade, o segredo que está lá é um jeito novo de enxergar as coisas. É um novo paradigma. E a ciência, todas as grandes descobertas eram segredos. Foram segredos durante, por exemplo, a relação dos ângulos de um triângulo. Milênios. Ninguém sabia. Foi um segredo. Até Pitágoras teve que pensar muito para chegar na solução. Aqui, como é que fala? Antibióticos. Ninguém sabia que tinha essa possibilidade. Até Alexander Fleming. Lavoisier. Combustão, oxigênio. Ninguém sabia. O pessoal achava que a área era uma coisa só. Até Lavoisier. Charles Darwin. A evolução. William Harvey. Circulação sanguínea. Você pode ir e toda, toda a grande descoberta que hoje muda nosso mundo era um segredo que foi descoberto. E é exatamente o mesmo princípio para empreendedorismo. A ciência é uma forma, é uma visão nova de entender as coisas. O empreendedorismo é uma forma nova de fazer as coisas. Airbnb. Qual que é o segredo aqui? Quem sabia que esse bando de quarto vazio nas casas do mundo, as pessoas aceitariam outras pessoas e tem todo esse potencial dormente que se materializou, de repente? Wikipedia. A Wikipedia, por exemplo, foi quem sabia que pessoas iam do nada, por paixão, escrever. É um potencial completamente dormente. A Wikipedia, em 2008, tá esse dado, foi escrita com 100 milhões de horas. 100 milhões de horas é o que se assiste de só comercial em um final de semana só nos Estados Unidos. Imagina, o potencial que isso, que dormente, que existe a mais aí, que não foi ainda materializado. Grameen Bank, Mohamed Yunus, todo mundo imaginava que para se emprestar, o empréstimo só podia ser feito por uma pessoa. Tinha que ter o colateral, a garantia, o cara tinha que dar casa, o carro se não pagasse. Ele falava, não, eu vou emprestar por um grupo de pessoas e o grupo vai se, junto, eles vão se comprometer a pagar de volta. Uber, a mesma coisa. O potencial de carros. Tesla, Magic Leap, que está havendo uma nova forma agora de projeção virtual. Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Quem sabia que existia esse potencial? São segredos que foram encontrados. O que nos leva à seguinte pergunta. Por que é tão difícil inovar? Por que a gente pega... Eu mesmo lido com grandes grupos, grandes organizações que tentam de novo e de novo e de novo inovar e constantemente não conseguem. A inovação ainda é muito difícil. Não só isso. Por que os segredos científicos, que são tanto a inovação, que é o que leva a nossa sociedade para novos patamares, quanto os segredos científicos, que é o que aumenta o nosso entendimento do universo, por que tem tanta resistência? Por que é tão difícil? Eu vou dar duas explicações aqui. A primeira é porque nós somos condicionados a não procurar. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo da educação. A educação atual vem da Revolução Industrial. Ela foi criada e estruturada na Revolução Industrial. Como é que funciona a educação hoje em dia? Se tem uma criança que tem uma... A gente basicamente estrutura, ensina as crianças a pensarem dentro de caixinhas específicas. Se uma criança pegar e falar, poxa, eu tenho um impulso aqui de entender, estudar algo e ir fundo num negócio completamente inovador, diferente, ele vai ganhar crédito por isso na aula? Não. Ele só vai ganhar crédito se ele estudar aquilo que o professor pediu. Qualquer coisa fora daquilo, qualquer coisa inovadora, ele não ganha crédito. Tem uma história muito legal, que é da Martha Graham, que é a maior... Ela revolucionou a coreografia em teatro. E a mãe levou ela no médico, porque ela não conseguia prestar atenção. Ela estava na aula, ela não conseguia, ela tinha um problema sério em aprender. E a mãe falou, ficou preocupadíssima, levou no psicólogo infantil. Ele começou a falar com a mãe. Tinha um rádio ligado, com a música. Ele olha e a menina está assim. E ele fala, moça, está aí, bota a sua filha para dançar, é o que ela tem que fazer. Olha isso daqui, ela tem um talento. Então, ainda bem que ele teve essa, imagina, clarevidência na época ainda. Mas o ponto aqui é, se a gente pega... Imagina um sistema educacional onde a criança precisa estudar história. O professor vira e fala assim, cada um de vocês pode pegar um tema. Pega o tema que você mais ama. Então, um gosta de carro, o outro gosta de cavalo, o outro gosta de roupa. E vai para casa e faz um estudo de toda a história daquilo. E traz. É um caminho que ele é fundamentado no propósito. O chamado Purpose Driven Learning. Que é uma grande escola agora, atual, do MIT Media Lab. O Joe Ito, ele fala muito sobre isso. A gente mata isso, a gente faz o contrário. A gente basicamente condiciona todo mundo, não existe isso. Não, é o seguinte, a história é essa, a data foi isso, aconteceu isso, acabou. A gente bota naquela caixinha. O sistema educacional, ele foi feito dentro de uma estrutura. Instituições criadas dentro de um paradigma, elas tendem a fortalecer o paradigma. Vamos pegar outro exemplo. Estrutura organizacional da linha de produção. Qual foi o grande paradigma aqui? Economia de escala. Eu preciso criar, diminuir custos, aumentar a eficiência. Então, isso aqui é John Smith, é um famoso sapateiro do século XVIII. Ele era um gênio de fazer sapatos. Ele olhava para você, ele pegava a sua estatura, o que você precisava, o seu estilo, a sua demanda do uso do sapato. Fazia um sapato perfeito, customizado para você. Com a Revolução Industrial, o que vai acontecer? Uma linha de produção. Linha de produção, um pregava, o outro colava, o outro pintava, o outro polia. E a linha de produção precisava de uma pessoa para verificar se os outros estão fazendo correto. Então, tem um supervisor, supervisora atrás. O que acontece se você pegar o John Smith e botar ele aqui? Só atrapalha. Vai virar e falar assim, ah não, vem cá pessoal, por que a gente está pregando aqui? Por que a gente não bota os... Amigo, para. Para de pensar. Faz o seu negócio aí, porque senão vai atrapalhar tudo. Então, a estrutura organizacional atual, ela não é uma que fomenta a criatividade e a inovação. Ela é uma de as pessoas que não é para pensar, para você fazer o seu trabalho. Eu vou dar um segundo motivo agora do porquê que a gente não está inovando. E na verdade, o resto do tempo aqui, eu vou essencialmente tratar desse tema. Que é o seguinte, a sociedade está desiludida. A gente fala, cara, assim, tem muita regra, tem muita coisa segurando a situação como ela está. Não tem? Questões regulatórias, politicagem. Questões de contratos de serviço, preferismos no mercado da corrupção. Você tem acesso a capital que é restrito. Você tem muitas regras, barreiras de mercado enormes que atrapalham. E a gente já tentou, a gente tentou, assim, até grandes organizações tiveram a bolha do .com, a bolha do Cleantech, teve muita gente que tentou inovar e não deu certo. Então, vamos fazer o seguinte, vai funcionar do mesmo jeito mesmo e a gente vai por aí. O negócio é o seguinte, é dinheiro, o mindset é o seguinte, tem que ter poder sobre as pessoas, tem que ter, a gente vive dentro desse contexto, certo? O negócio é bottom line, é dar lucro, é inovação, tem muita coisa segurando você criar. Tem muito desafio, imagina abrir um startup no Brasil, tem muito desafio. Mas o ponto aqui é o seguinte, o que eu vou falar o resto do tempo aqui, eu acho que se tem uma lição que eu gostaria que todos levassem, se fossem levar alguma, é o seguinte, as regras de mercado que seguram o mercado como ele está, os paradigmas, o contexto do mercado e os paradigmas diretamente relacionados a esse contexto, está mudando. O mercado vai passar por uma transformação agora que é inimaginável. Eu falo com muitas pessoas de fundos de investimento internacionais, tem dois grandes pontos que eles têm em comum. O primeiro é que o que a gente viu até agora foi só o começo, não é nada perto do que vai acontecer. O segundo é que todos estão procurando a startup que vai atender realmente a problemas profundos da sociedade, que está trazendo realmente soluções inovadoras para grandes problemas sociais, é o grande segredo. Então o que eu fiz aqui? Eu separei, para estruturar essa conversa, eu separei isso daqui em seis grandes paradigmas das novas tecnologias. Mas deixa eu começar explicando por que que isso daqui, por que que eu estou falando que vai mudar tanto? Toda essa revolução tecnológica que a gente viu agora, a gente tende a confundir, né? Na verdade, não aconteceu muita coisa. A tecnologia, ela ficou só presa dentro da informação e telecomunicação. Todo o resto ficou igual. Outro dia eu fui comprar uma bomba d'água, é a mesma bomba d'água que há 30 anos atrás, é a mesma, não mudou. É muita pouca coisa, de fato, mudou na tecnologia. A tecnologia, toda essa revolução que a gente vê, ela foi por informação e comunicação, ITC, informação e telecomunicação. De fato, isso já teve o efeito que teve. O ponto é que... Bom, o ponto é o seguinte. Aliás, desculpa, se me permitem. Antes de falar sobre o que vai mudar, deixa eu só dar uma rápida introdução aqui, tá? A gente tende a focar nos ciclos financeiros, isso aqui é o acúmulo, é o preço de valor de mercado de todas as empresas de tecnologia juntas. Essa aqui é a tecnologia. Na verdade, o financeiro, o valorização, isso é a consequência. O que está por trás, o que está realmente permitindo aquela inovação, é a tecnologia. E tudo isso aqui passou por essa revolução da ITC, que é fundamentalmente baseada em três tecnologias, tá? O PC, a internet e o mobile, tá? O PC... O que acontece? Era um mercado inexistente, né? Em 77 teve o Apple II, o Apple Altair, em 75. E em 81 foi o primeiro computador da IBM. A partir de então, nunca mais voltou. O mercado de PCs nunca mais foi o mesmo. A mesma coisa com acesso à internet. A internet começou há muitos anos, né? Como um projeto militar e acadêmico. Ficou, desde a década de 60, sendo desenvolvido, mas foi só com a invenção do browser, né? Mosaic Browser em 93, que começou. Depois disso, nunca mais teve retorno. Mesma coisa com o mobile. O mobile começou o BlackBerry, né? 2000, mas foi o iPhone em 2007 que começou essa revolução. Nunca mais o mundo foi o mesmo, tá? O ponto aqui é... Enfim, em cada um desses casos, teve... Essas tecnologias foram o gatilho que permitiu essa entrada de mercado, tá? O ponto aqui é... A tecnologia, essa inovação, acelera, né? Se você pegar um gráfico aqui muito simples, aqui é as principais invenções que transformaram a tecnologia, né? Começando com o Printing Press, né? Gutenberg, em 1439, inventou a máquina de impressão, que revolucionou, criou a nova era da era de informação. Foi a considerada a maior invenção do século. Entre a máquina de impressão e o telefone, foram 150 anos. Foram mais 100 anos até... Desculpa. Foram 170 anos. Mais 150 até o motor a vapor. Mais 100 anos até o telefone, e mais 90 a gente estava na Lua. Claramente. Acelera, tá? Essas invenções acontecem com cada vez mais velocidade. Mais 20 já tinha internet, e mais 13, 15 já tinha o mobile. O que acontece aqui? O que acontece quando essas tecnologias começam a entrar em sobreposição? Que é basicamente o que a gente tem hoje, tá? A gente está chegando numa era agora, aonde impressão 3D, blockchain, enfim, IoT, inteligência artificial, nanotecnologia, biologia sintética, a gente tem hoje uma era aonde as tecnologias que estão vindo a entrar na sua fase de maturidade vão expandir essa revolução pra muito além só da informação e telecomunicação. Tá acontecendo um movimento muito forte agora. Então, a informação e telecomunicação, pra maioria dos players do mercado, ela é superficial. Na verdade é o seguinte, eu faço cimento, eu faço construção, eu faço carros. Informação e telecomunicação, pra mim é marketing. E comunicação, claro, influencia, você pode fazer outsourcing, mudou muito o mercado, mas não muda o fundamento da empresa. O que está começando a acontecer agora é o chamado investimento em tecnologias que são matéria-prima, formas de produção nova, formas de distribuição nova, chamado Deep Tech, ou Frontier Technologies. Isso aqui é um investimento em Frontier Technology. Então, as tecnologias que estão agora entrando na fase de maturidade vão expandir a revolução tecnológica pra muito além só do ITC. A segunda é o aumento da própria abrangência do digital. O IoT, a famosa, no caso, tudo vai ter chip. Então, o chamado Cyber Physical Systems, a integração de sistemas físicos e sistemas cibernéticos. Na medida em que tudo vai ter, tudo vai estar conectado à web, a gente vai ter outro patamar de conectividade e outra revolução. E o chamado Cognification, que é você adicionar inteligência artificial a algo. Então, o termo aqui vem do Kevin Kelly, fundador da Wired. Ele fala, poxa, se você conseguir um processo, aumento de 5% do processo já melhor, já revoluciona drasticamente a produção. Imagina adicionar inteligência artificial em toda etapa. É um potencial revolucionário gigante. E agora eu vou passar rapidamente no tempo restante. Vou tentar fazer isso nos próximos 10 minutos e a gente depois tem mais 10 minutos para perguntas e respostas. Que é o seguinte, como é que toda essa transformação, lembra lá do começo? Se o paradigma ele está intrinsecamente ligado ao seu contexto, como é que toda essa mudança de contexto afeta o paradigma? Ou, colocado de outra forma, na medida em que o contexto muda, o ambiente muda, na medida em que ele muda, quanto mais rápido esse contexto muda, mais rápido o paradigma atual fica desatualizado. E mais rápido ele tem que ser atualizado. E a grande vantagem das startups é justamente essa. Como elas estão começando agora, elas já começam dentro do paradigma novo. Onde organizações antigas continuam no paradigma anterior. vamos dar um exemplo aqui. Desculpa, vou falar um pouco da berangência. Então, aqui é o seguinte, primeiro é sobre abundância, vou falar um pouco sobre isso. Na natureza, na nossa evolução, tudo é uma batalha por ter acesso a coisas. Comida, território, parceiros, até animais, para reprodução, tudo é a briga para ter acesso a coisas. então você desenvolve estruturas que elas são baseadas basicamente em o quê? Em controle dessas coisas. Se eu tenho tanto um exército quanto uma organização, eu quero fazer o quê? Eu quero controlar os recursos, eu quero controlar as vias de acesso, eu quero controlar a comunicação. Você controla esses recursos. Acontece que com a digitalização, o que acontece? Tudo que é digitalizado, ele pode ser instantaneamente replicado a custo praticamente zero em qualquer lugar do mundo. Então ele passou essencialmente do estado de escassez para o estado de abundância. Nesse caso, abundância de reprodução, distribuição. Existem vários tipos de abundância, mas o que elas fundamentalmente implicam é o seguinte. Num ambiente de abundância, todas as regras de mercado que eram essenciais para você liderar o mercado antes num ambiente de escassez, elas deixam de existir. As suas vantagens deixam de existir. Vamos pegar um exemplo. A Blockbuster. Como é que a Blockbuster garantia a sua liderança no mercado? O ponto físico. Está aqui, eu estou nos melhores quarteirões das cidades do mundo inteiro. A minha posição está fixa, está firme. O que acontece? Vem o streaming e aquilo que era a grande vantagem da Blockbuster deixa de existir. Esse é um princípio que o Clayton Christensen, o termo da inovação disruptiva, tecnologia disruptiva foi criado por Clayton Christensen. Ele fala o seguinte, a essência de um ataque disruptivo é forçar o incumbente, o líder, em uma posição onde ele tem que destruir seus pontos fortes a fim de competir. Ou seja, tudo que eu tenho que é a minha força hoje não vale mais nada. a mesma forma você pega a licença de táxi. O que vale a licença de táxi depois que vem o Uber? Nada, ou muito menos. Você pega o famoso clássico da Kodak. Eu era dono de 85% das fábricas do mercado de câmeras e 95% do mercado de filmes. O que adianta? Tudo aquilo que é a minha grande vantagem porque eu controlo os recursos escassos, agora tem abundância, não vale mais nada. mas talvez o caso mais emblemático aqui seja o caso da Nokia com o Ace. A Nokia era o maior líder mundial de mobile e ela decidiu comprar em 2001. Ela falou, bom, a Apple anunciou que ela tá entrando no mercado de tecnologia e falou, putz, como é que eu vou fazer isso pra Google o ano seguinte? Eles decidiam comprar então a Navtec. A Navtec era líder mundial em radares e sensores de rua. A Navtec é o que alimentava o sistema de GPS. Então a Nokia falou, olha, é o seguinte, o mobile vai dominar a mobilidade. Então, pra eu poder me garantir nesse mercado, eu tenho que controlar os recursos. Foi lá, pagou 8.2 bilhões de dólares. O que aconteceu? No mesmo ano foi criado o Waze. O Waze falou o seguinte, em vez de fazer isso pelos recursos, eu vou fazer o seguinte, todo mundo tem celular, todo mundo tem GPS, e todo mundo tem disposição em ajudar o trânsito a melhorar, usando o Gamification. Ele basicamente transformou algo que já existia em pontos de alimentação. Em quatro anos ele tinha mais pontos de alimentação do que a Navtec, a custo zero. E um crescimento exponencial. Então tem uma outra frase aqui do Buckmeister Fuller que resume aqui o que significa essa mudança de paradigma. Não se muda nada lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torna o modelo antigo obsoleto. É exatamente o que está acontecendo agora. Então, alguns exemplos aqui. E o principal takeaway, que é o seguinte, agora, a transição que está acontecendo agora é o seguinte, em vez de controlar os recursos, o novo paradigma é de como eu vou alavancar os recursos. Como eu vou potencializar esse, como é que eu vou conectar, join the dots, conectar, essa visão holística se torna muito mais importante. Então, um outro exemplo é do isolado para o integrado, o ambiente em rede, que é o seguinte, a gente costuma associar a eletricidade mais com a tomada do que com a planta hidroelétrica. Certo? A gente, como sociedade, a gente dá passos, o Peter Sandy, que é uma autoridade de nós, ele fala o seguinte, era pequeno, existiam pomares, jardins e volta de Los Angeles, hoje é tudo fábrica e condomínio. Você perguntava para qualquer pessoa na cidade se eles queriam isso, ninguém queria, mas como sociedade foi o que a gente fez. Então, a diferença entre o que a gente queria e o que a gente faz é a falta de inteligência, de pensamento sistêmico, de inteligência integrada. E isso levou a uma postura de negócios muito forte, que é o seguinte, uma empresa, por exemplo, o que a empresa pensa? Vamos fazer um cenário hipotético, eu tenho uma empresa, tem uma fábrica, ela tem lucro, é uma empresa de extremo sucesso, mas a fábrica dela polui um rio e ela dá câncer para uma população de uma vila. Isso já aconteceu em várias ocasiões, mas ela dá lucro. O que acontece? O ponto é o seguinte, o que acontece para essa fábrica, então, desculpa, na visão isolada, ela está certa, eu estou no bottom line, o foco principal das organizações está certo. O que acontece com isso na medida em que a gente começa a se integrar, começa a se comunicar, a se informar um com os outros? A gente passa num estado onde, se você olhar de uma forma holística e integrada, não faz o menor sentido aquele lucro. Por quê? Porque o governo teve que ir lá e pagar milhões para cuidar, para despoluir os rios e cuidar da saúde das pessoas. Se você fizer uma análise integrada do balanço final, foi prejuízo. Para a sociedade foi prejuízo. E na medida que a gente passa para um sistema integrado, fica cada vez mais fora de contexto agir de forma isolada. isso não vai acontecer da noite para o dia. É claro que tem muitas empresas que vão continuar pensando de forma isolada, mas a tendência é essa. Então a grande mudança do paradigma aqui é exatamente esse. Eu vou passar, isso aqui é um grande diagrama de Baran que explica essa integração que a gente está transicionando, mas eu vou passar aqui. Então o principal aqui é do autocentrado para o centrado na comunidade. Aqui do linear para o exponencial, a mesma coisa. a gente não é armado com o paradigma da exponencialidade, a gente não está pronto para isso, a gente não tem, na nossa evolução só teve linearidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui, se pegar a lei de Moore, todo mundo conhece a lei de Moore, a velocidade de processamento ela dobra ao mesmo preço a cada 12 a 18 meses. Nesse caso usamos 12 meses, usaram 12 meses como exemplo. Mas o ponto é o seguinte, dobrar a cada 12 meses, depois de 5 anos aumentou em 32 vezes. 32 vezes você fala, eu consigo conceber 32 vezes, mas é bem rápido, cresceu muito, mas dá para entender. Legal. O que acontece se a gente dobrar isso para mais 10 anos? Em 10 anos vai para mil. Então aquele 32, que é um negócio enorme, ficou 3% só da mudança. A gente não tem como conceber o que é a mudança exponencial. E 20 anos? Vai para um milhão. Então qualquer coisa que é baseado na exponencialidade, esse é o grande diferencial das novas empresas, ela está em outro patamar completamente e a gente hoje, nós não temos ferramenta para entender isso. Então tem vários casos, o projeto Genoma foi feito em 95 para terminar depois de 10 anos mapear o Genoma inteiro. Depois de metade do tempo, 5 anos, tinha passado, eles tinham mapeado 1% só. O pessoal falou, cara, acabou. Ligaram para o Craig Venter, que é o principal, e falaram, olha, amigo, cancela, devolve dinheiro para os investidores, pelo amor de Deus. Ele virou para um cara que é o Ray Kurzweil, muito conhecido sobre exponencialidade. O Ray Kurzweil falou, pô, 1%? Pô, está na metade. Que legal. Porque 1%, exponencialmente, dobrado, ele chega no 100. A proporção é completamente outra. A mesma coisa que a AT&T contratou a McKenzie para falar quantos celulares eles achavam que ia ter. Isso foi em 95 para o ano 2000. A gente acha que vai ter 900 mil. Na verdade, eles erraram em uma magnitude de 192 vezes. A verdade, eram milhões. Eu me esqueci o número. Mas o ponto é que a gente se baseia num paradigma que está fora de contexto. Então aqui, da eficiência, a gente vai para eficácia. E aqui que entra, as organizações não conseguem. Aqui é a metodologia linha, a metodologia ágil, um mindset completamente novo que os líderes de mercado não conseguem ter. E aí, por fim, o empoderamento do consumidor. Não sei como é que eu estou de tempo. O empoderamento do consumidor. Que é essencialmente o seguinte. A gente hoje, a mesma coisa, se o consumidor não tem voz, não tem acesso, não tem palavra, qual que é a postura da organização? Cara, se eu conseguir controlar as vias de acesso, eu sou o marketing, eu consigo chegar no top of mind, eu consigo abafar qualquer reclamação. Tá boa, eu não preciso pensar no consumidor. A era agora, mudou. Agora o consumidor conectado, empoderado, isso muda completamente o tipo de mentalidade necessário para operar no ecossistema. Você acha que os líderes de mercado vão mudar de repente? Eles estão operando, eles são estruturados para operar dentro do ecossistema antigo. E a mesma coisa com o empreendedor e colaborador. Alguém conhece aqui, vou dar um exemplo, alguém conhece aqui o Country Head da Netflix? Não tem. A Netflix, ela é uma estrutura, ela tem princípios, chama First Principle Thinking, que é o seguinte, você pensa em princípios, ela entendeu que o consumidor, o colaborador, o trabalhador dela, tem toda a capacidade de tomar decisões. Então, o que acontece hoje é o seguinte, na mesma forma como os pais não ensinam mais os filhos a usar celular, a organização não tem mais como explicar, o CEO lá de cima explicar o que tem que acontecer, tem muita coisa acontecendo, tem muito dinamismo, tem muitas oportunidades. Então, a grande mudança aqui é o empoderamento desses colaboradores. sabe como é que a Netflix faz? Você quer viajar business class ou econômico? A regra da empresa é o seguinte, o que é melhor para a empresa? Você que decide. Se você está exausto, cansado, você sabe que você não vai ter uma reunião boa, você tem que ir business class para dormir, então vai. Deixam essa decisão com o colaborador. Há alguns exemplos do porquê que estão perdendo luxo as empresas da ineficiência. Então, a Tesla, 30 vezes mais valor de mercado por funcionário. Airbnb, 90 vezes mais opções de quartos por funcionário. Valve, de gaming, 30 vezes mais receitas por funcionário. Essas empresas novas, o que acontecem? Líderes de mercado estão perdendo o luxo da ineficiência, de simplesmente, lembra lá atrás, de colocar todo mundo numa caixinha? Isso era o que funcionava, mas os players novos de mercado estão em outro paradigma. Não tem mais esse luxo. Então, do poder sobre, você agora quer, você agora precisa empoderar. E aí, por fim, inteligência automação, inteligência artificial, que basicamente eu vou dizer o seguinte, a gente teve duas coisas. Primeiro, não está aqui esse gráfico, basicamente é o seguinte, até então, aqui, esse é o trabalho, você tem basicamente dois tipos de trabalho, manual e rotineiro. Desculpa, rotineiro e cognitivo, que você tem que decidir. Então, basicamente é o seguinte, todo o trabalho rotineiro, tanto manual quanto cognitivo, você tem que pensar ou pensar ou fazer a mesma coisa, ela está estagnada, isso é nos Estados Unidos, está estagnado já há décadas. E até agora, o que começou a crescer foi a parte do trabalho não rotineiro. Esses empregos ainda aumentavam. Na medida em que a gente chega na inteligência artificial, esses empregos agora vão começar a se estabelecer, a cair, na verdade, seus substituídos. Então, a gente agora precisa trazer uma nova, isso vai requerer que a gente traga aqui, desenvolva capacidades que basicamente os robôs não fazem. O que é mais difícil de automatizar? Justamente o lado subjetivo, o lado criativo, o lado de empatia. São qualidades que vão precisar agora ter mais atenção. E aí, para fechar, vou colocar dois pontos. pontos. O primeiro é o seguinte, o que a tecnologia está fazendo agora, ela está aumentando radicalmente o espectro de possibilidades. Então, isso aqui, por exemplo, é um negócio que se chama Bionic Design. É um negócio onde algoritmos calcularam qual que é a forma mais resistente, mais leve possível e imprimiram a impressão 3D. Olha que interessante, parece uma raiz. Por quê? Porque a biologia faz isso há bilhões de anos. mas isso aqui é algo que era impossível fazer antes. Fractais. A gente tinha teoria de fractais desde o século XVII, mas ninguém sabia que um fractal existia. Fractal é uma forma matemática. Uma forma matemática é imagem. Foi só com Mandelbroth na IBM que criamos fractais. Era uma coisa que não existia anteriormente, uma possibilidade não estava lá. Nanotecnologia, impressão 3D, mundos virtuais. Se os instrumentos, se o telescópio pressionou o paradigma novo, imagina o que acontece agora com aceleradores de partículas. Então o ponto aqui é que essa nova tecnologia está expandindo radicalmente o espectro de possibilidades. E aí, por fim, vou terminar com a seguinte mensagem, que é um call to action. Duas frases. Primeiro, uma startup é o maior grupo de pessoas que você pode convencer de um plano para construir um futuro melhor. Eles passam a ser co-conspiradores, o Peter Tio fala. Só que isso é algo extremamente desafiador. A frase do Diamandis, o dia antes de algo ser inovação revolucionária é uma ideia maluca. E aí, só para terminar, eu vou dizer o seguinte. Se tem algo que eu espero que tenha ajudado aqui a transparecer, é que a sociedade está, não precisa nem dizer, a gente está muito evidentemente chegando a nossos limites, nosso limiar cognitivo, nossos desafios. Se tem um papel, se tem uma pessoa assim, inovar, é difícil. Ser empreendedor, é difícil. O Brasil é extremamente, ainda mais assim, ir contra o que as pessoas acreditam é muito difícil. Ainda mais no Brasil é um ecossistema onde isso é mais difícil ainda. As pessoas têm medo de ser diferente, têm medo de errar. é um ambiente extremamente conservador para se inovar. Mas, o papel desse inovador, o papel do empreendedorismo no Brasil, no mundo, a startup, o empreendedorismo, é o sonho. Ele é o sonho de um futuro melhor. Ele é o que possibilita a sociedade a passar dos seus obstáculos. E se você tem essa inclinação ou de criar, ou de participar, ou de ajudar uma startup, isso é algo que provavelmente é um chamado muito forte que você tem. Porque você não quer ter mais do mesmo, você quer ajudar a criar algo novo e algo melhor. E que bom, que bom que tenha, porque a gente precisa disso, sem dúvida. Obrigado, obrigado a todos. Oi? É? Pode ser? Pode ser, pode ser. Bom, a gente pode fazer uma ou duas perguntas e aí eu vou ficar aqui do lado, se alguém quiser. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Legal, obrigado. Obrigado. Eu tenho para mim, quando eu olho em novação, eu tenho que ver o mercado da Tantin, e como eu posso atuar com isso, e tudo isso funciona com o ciclo. eu olho para onde a gente recebe, que problemas que a gente recebe, como eles foram reduzidos, esses problemas vão se repetir, mas a análise daquele problema, o tipo daquele problema que vai se repetir, coisas daquele tipo que vai se repetir, a pergunta é, ter essa visão de cinto, olhando para trás para ver o problema que vai, é correto ou não? Como eu posso trabalhar muito? Tem que ficar aí gaps na sociedade, gaps da... que tem que fazer para poder atuar em cima, porque é um motivo que tem que abrir, tem gente que não consegue enxergar a projeção, porque eu quero enxergar cada vez mais. Ponto. Poxa, ótima pergunta, tá? E assim, tem um, é que nem você falou, eu consolidei muita coisa aqui, tem muita coisa por de fora, e infelizmente, uma das coisas que ficaram de fora, e eu acho que responde a uma parte da sua pergunta, então são duas coisas, uma é, qual que é o ciclo, como é que se passa isso, e a segunda é o que que você pode fazer para identificar e para participar disso. A parte que eu não coloquei e que eu acho que, sem dúvida, tem muito valor é o seguinte, a gente tem um viés muito forte, o ser humano, o sistema operacional em cima do qual os paradigmas rodam é a mente humana, e a mente humana é um negócio terrível, assim, a gente tem, é um negócio que tem muitas autoridades que entram, o Robert Cialdini é um belo exemplo, nós temos, basicamente é o seguinte, nós somos, o nosso cérebro ele é condicionado a evitar o desconhecido, o perigo, a gente tem uma tendência muito forte a sair do que é perigoso, tem outra questão evolucionária por isso, a gente, durante nossa evolução, geneticamente, a gente não está pronto para vir na cidade, geneticamente, a gente é bicho do mato, e no mato, o que dizem é o seguinte, os nossos antepassados que tinham medo, e que corriam, ouviam um barulho, tinha dois caras, um corria, o outro, o que será que é isso? O leão ia lá e comia, esse cara não viveu, não passou genes, então a gente tem gene que é muito, muito propício a ficar na zona de conforto, é um negócio muito fácil, a gente tem essa tendência muito fácil, o problema é o seguinte, infelizmente, e o seu, desculpa, o seu cérebro, a sua mente tem essa função de te deixar fora da zona de conforto e seguro, infelizmente, o que deixa a gente seguro, não é o que faz a gente evoluir, então, isso vale tanto para a sociedade, quanto vale pessoalmente, também, eu acho assim, a gente tem, toda vez, toda grande iniciativa, eu vou fazer mais uma colocação, mas, a gente tem uma tendência muito forte a pensar de forma sempre segura, a pensar dentro do padrão, mas é só se você se autoanalisar, é só com essa consciência do seu viés, então, se o cérebro, durante a evolução, o mundo é tão complexo, que para a gente tomar decisões rápidas, a gente precisou evoluir de uma forma que o cérebro criou hábitos mentais, ele criou processos, infelizmente, esses hábitos, eles funcionam muito bem, mas deixam a gente super vulnerável, se a gente está em um contexto que é diferente do que o nosso preparo, nosso condicionamento, então, a questão aqui é, eu acho que, você sempre está, primeiro é criar a ciência desses hábitos mentais, é criar a ciência, tem um negócio muito de autodescoberta, até, esse negócio de você ter um desafio e crescer, a postura, é o mesmo ensinamento, se você pegar, eu gosto muito de assuntos de desenvolvimento pessoal, Tony Robbins, tem vários assuntos, cartório, tem várias autoridades, assim, o fundamento é o mesmo, é quando você vai, se tem um desafio, tem duas abordagens, ou aquilo, você quer fugir dali, você não quer ter aquilo, ou você vai falar, não, ok, o que eu tenho para crescer nisso? E aí, eu falo duas coisas rápidas, a primeira é o seguinte, provavelmente você tem, na sua história, durante a sua vida, assim, quantas pessoas conhecem matemática? Não, tem várias, mas quantos caras conhecem matemática, tem um senso de humor e gosta de criança? Pô, aí você começa a identificar algo que só você faz, entendeu? O fundamento aqui é identificar o que é que você pode colaborar. Quanto mais você agregar e colaborar, mais eficiencial se torna. Pega o sistema do corpo, pega a hemoglobina, tira, impossível, ela agrega, todas as nossas células agregam tanto valor, elas têm uma função tão importante, quanto mais se agrega, mais é importante o seu papel. Então, acho que aí tem a questão de encontrar o que é a sua área, o que tem a sua área pessoalmente, particularmente. E aí, por fim, eu vou falar um termo que é muito legal, não sei se vocês conhecem, o Otto Charmer, ele escreveu a teoria U, ele é do MIT Ideas Lead, é um cara muito influente, e ele fala o seguinte, quando você vai iniciar, tem uma nova iniciativa, você tem que zelar por aquilo, aquela ideia, aquela coisa que te representa, você vai ter vários desafios, é que nem uma semente, a semente cai no lugar, tem vários desafios, vai virar uma árvore, ela tem, tem chuva, tem que encontrar o terreno, enfim, não pode ser comido, então, o ponto aqui é, tem milhares de sementes, de ideias o tempo todo, tudo que existe hoje, começou com uma ideia, a Campus Party começou com uma ideia, a Google começou com uma ideia, mas, essas ideias morrem no começo, a grande diferencial, ou seja, o Pirotinho tem uma frase, que fala assim, os segredos estão todos aí para ser descobertos, mas eles só vão se revelar, para quem tiver muita persistência, muita força de vontade, e é esse, mas, o que eu quis aqui esperar, esse propósito é fundamental, sem isso, você não cresce, e ninguém, a sociedade não cresce, é essencial para todo mundo, que a gente traga o melhor de nós, e transforme isso, numa nova solução, beleza, tá bom, ah, desculpa, dizer não para tantas outras coisas, antes de definir o que você, mesmo sabendo que isso não ia ser uma decisão definitiva, e que ia se mudar, mas que era o momento, assim, como que foi esse, particularmente, assim, legal, então, tem uma, tem uma, uma analogia, que é do Eckhart Tolle, que é um grande autor, e ele fala o seguinte, pegando esse exemplo da semente, tá, a semente, ela não tem pré-definida, qual que é a árvore que ela vai ser, ela não sabe, vou ter um galho aqui, um galho aqui, não, ela não faz ideia, a árvore, na verdade, ela é 100% uma correlação daquilo com a vida, com o seu ambiente, então, ela depende da onde estão posicionadas as outras árvores, da onde está chegando luz, como é que é o solo, se tem muito vento, se tem muita chuva, o ponto aqui é, na verdade, o que sai no final, é uma cocriação, né, ele até fala, assim, até um papo mais espiritual, ele fala que a semente é uma, assim, ela é uma, o universo faz a árvore, através da semente, ela é uma cocriação junto, é um papo mais espiritual, mas o que, basicamente é o seguinte, é, quando você vai num caminho, dificilmente, o final, assim, você tem um, um chamado, você tem um norte, e você vai, você vai pra aquele caminho, eu, no meu caso, é, comecei, assim, dificilmente o caminho vai ser onde você termina, eu comecei uma pessoa, muito querida, que eu conheci, no caso, na Suécia, que tinha uma ferramenta de busca, é, é, de imóveis, eu, é, minha família, eu sempre trabalho, meu avô fez muitos imóveis, eu gostava de tecnologia, eu gostei desse pessoal, eu falei, eu vou por aí, é um negócio que eu, foi, no final, enfim, resumindo, não deu certo, eu, eu, abri outra empresa, tá, fui pro mercado, eu captei dinheiro, criei a primeira ferramenta de busca, também não deu certo, tá, o ponto é o seguinte, o que eu aprendi no caminho, foi, tudo, todos os aprendizados, as pessoas, os contatos, tudo que eu tenho, eu fiz um networking com os principais VCs aqui no mercado, eu conheci, é assim, a pessoa que fez meu primeiro site, é meu grande parceiro de trabalho, a outra pessoa com quem eu trabalhei num outro projeto, o meu, meu time de tecnologia, é um trabalho, hoje em dia, é um parceiro que tá, enfim, são grandes parceiros em grandes empresas, que hoje eu trabalho junto com eles, você nunca sabe, mas o que você sabe é assim, você tem um chamado, você tem um propósito, vai, assim, você tem que se jogar, as coisas vão se, no final vai ser uma dança, né, a dança da vida, na verdade, e o importante é assim, se você seguir esse chamado, você vai gradativamente, você vai encontrando, mas tem que ter essa flexibilidade, é que nem a árvore vai sendo formada, ela não tem uma predefinição, ela vai formar de acordo com o que é, que tá em volta dela, e no final ela vai chegar, enfim, se você realmente cuidar daquilo, ela vai chegar em seu pleno esplendor, legal, é isso, beleza gente, bom, muito obrigado, tá, qualquer coisa, eu vou estar aqui um pouco mais, se alguém quiser falar comigo, e agradeço aí novamente, tá bom, obrigado, obrigado,